Música Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a implicação, mas o brazo do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa e a sua mulher. Bendita a todos os nossos filhos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, honra a todos os nossos pecadores. Agora é a hora de nossa morte. Amém. Um, dois, três, quarenta. Música Achei! Achei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.